O que é o gelador? Chega em todos nós, que é o gelador A união de mais louco chegou Eu tanto a bandeja de uma praça Que é o gelador A união de mais louco chegou Eu tanto a bandeja de uma praça Que é o gelador Eu tanto a bandeja de uma praça Que é o gelador Eu tanto a bandeja de uma praça Eu tanto a bandeja de uma praça Que é o gelador Eu tanto a bandeja de uma praça Exaltando a vida em forma de canção O corpo dos deuses A ecoar com a proteção De Oxalá No mundo distante Surgir uma cidade Será um sonho ou realidade O corpo dos deuses A ecoar com a proteção De Oxalá No mundo distante Surgir uma cidade Será um sonho ou realidade Que é o gelador Que é o gelador Que é o gelador Que é o gelador